A Marilene nasce através de uma parceria entre Prospel e Elissandra e nós vamos contar pra vocês um pouquinho sobre a criação dessa nova marca que foi fundamentada em muito carinho, muito trabalho, respeito e muito, mas muito amor por esse mundo da confeitaria. Em 2010 eu iniciei vendendo pão de mel de porta em porta. Aí que eu fui na Prospel pra comprar os primeiros produtos e conhecer a Natália. E daí ela me ofereceu um curso que tava tendo, né? E os clientes estavam gostando muito do pão de mel e eu vi que eu precisava de mais coisas pra oferecer para os meus clientes. E eu fiz o meu primeiro curso que foi de bolo com a Carmen Moura. Foi assim que começou a história, né? A parceria de Prospel e Elissandra. De aluna eu virei culinarista com muito amor. Depois logo veio a pandemia também. Nós estávamos, né? Com muitos cursos marcados. Da pandemia surgiu a oportunidade da gente fazer lives, que era a maneira que nós encontramos de estar perto das pessoas, mesmo estando longe, né? Todo mundo no isolamento. E nós queríamos continuar o nosso trabalho que a gente tava ali a todo vapor. Afinal, foi quase na Páscoa, né? Que surgiu o isolamento do pessoal. A gente teve muito depoimento de muitas pessoas que estavam usando as receitas como fonte de renda também, né, Lê? E aqueles que não queriam trabalhar, às vezes, com confeitaria, mas que estavam tristes nas suas casas por causa do isolamento, a gente tava utilizando as lives como um entretenimento. A gente acredita nisso, a vida é um ciclo, ninguém vive sozinho. A gente sempre precisa um do outro e a confeitaria veio na nossa vida pra isso. E tudo que nós aprendemos ao longo desses anos em cursos, que nós tivemos oportunidade de fazer, é o que a gente queria transmitir pras pessoas todo esse conhecimento que existe aí no mercado. O mercado da confeitaria é um mercado muito amplo e a gente uniu essas nossas duas paixões pra transmitir pra vocês aí com alegria a Marilê. E entra aí a oportunidade com a mudança de endereço da Avenida Arthur Balsi pra nova loja no Linhão. surgiu a oportunidade da gente trabalhar junto. Afinal, a Lê tava dividida nas duas paixões dela. Qual que é? Conta pra gente. As duas paixões, né, que é a confeitaria, que é a produção que eu tinha em casa. E mais a coisa que eu mais amo no mundo, que é ensinar um pouquinho do que eu aprendi nesses anos, né. E aí surgiu essa oportunidade maravilhosa da gente trabalhar junto, definitivamente, essa parceria. E de unir essa paixão minha da Natália também pela confeitaria, que a Natália ama também esse mundo. E também pra inspirar muitas pessoas que tudo isso que vocês veem na Marilê é tudo o que a gente já ensina. Então isso daqui é uma vitrine pra as pessoas sentirem como que podem fazerem isso pra vender também, né, Ana? É isso. Essa foi a real intenção da Marilê. A Marilê surgiu pra agregar na vida de todo mundo. Esse setor de confeitaria tem um leque muito grande, tá? Tem vários nichos dentro de um mesmo setor. E é isso que a gente quer demonstrar através da Marilê. Quantas oportunidades existem dentro de um mesmo setor. Então a Marilê nasce ali pra agregar, pra demonstrar, né, as pessoas conseguem visualizar tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente aprendeu e transmitiu isso nas lives, nos nossos cursos. E é essa a real intenção da Marilê. Colocar ali todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Que as pessoas usem sim de inspiração, porque nós também se inspiramos em outras pessoas. Fomos pra fora feiras, fomos em outros lugares. A trazer coisas diferentes pra Barra e pra Igarassu. Diferente em receitas, algumas coisas remodeladas. Mas o coração da Marilê é o coração das nossas lives, das receitas e que vocês já conhecem do trabalho da Elisandra. Nós só unimos as nossas duas paixões. Acima de tudo, essa coisinha caseira. A Marilê é esse saborzinho bem caseiro, sabe? É o que a gente sempre prezou mesmo, né? É isso. Essa coisa bem caseira. E aqui estamos nós, então, colocando sempre Deus em primeiro lugar, pra Ele nos guiar, né, Elisandra? Exatamente, como sempre. Que a gente consiga transmitir todo o amor através das receitas da Elisandra pra vocês. E fica um convite pra vocês virem conhecer pessoalmente a Marilê. A gente tá esperando vocês aqui com essas delícias aí. Já estamos aí preparadas aí pra qualquer tipo de encomenda que vocês precisarem. Casamento, aniversário, bolo, doces, enfim. Estamos disponíveis aí pra vocês, tá? A hora que vocês quiserem visitar a Marilê. Serão todos bem-vindos. A Marilê fica dentro da nova loja Prospel no Linhão de Barra Bonita. Vem pra cá! Vem pra cá!